A morte de Mário Petrelli, claro, repercutiu uma barbaridade. Amigos, autoridades, fizeram suas últimas homenagens a ele. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, lamentou a morte do presidente emérito do Grupo RIC e relembrou seu talento para os negócios. Seu Mário Petrelli é um dos grandes homens do Brasil, pela sua história como empreendedor, como ser humano e como um homem que tinha uma participação na vida política do Brasil de forma muito respeitosa. Eu que faço parte de uma nova geração, tive muitas oportunidades de me aconselhar com o senhor Mário Petrelli. O Paraná perde muito, o Brasil perde muito, Santa Catarina também perde muito. Fica aqui o meu abraço, o meu reconhecimento por esse homem tão honrado ao longo da sua história e também a toda a família, que Deus possa confortar o coração de todos vocês. Para o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, Mário Petrelli foi além de amigo, o conselheiro. Lamento profundamente a perda do nosso estimado amigo e grande empresário, doutor Mário Petrelli. Pessoa de grande fidalguia, de grande tirocínio político, conselheiro meu em tantas fases da minha vida política e profissional. Juntos nós fizemos história. Tenho apreço pela memória de sua mulher, dona Dircelia, e também pelos seus filhos. E sobremaneira, exalto a sua importância em nos dar a RIC, a rede de televisão na qual eu me dirijo a vocês. O vice-governador do Paraná, Darcipiana, relembrou dos encontros que tinha com um amigo e do tema das conversas. O meu relacionamento com ele era muito estreito, uma amizade de muitos anos. Nós discutimos muito sobre a questão da economia do país, sobre a questão da imprensa, sobre a questão do jornalismo, mas principalmente a memória dele é a coisa mais fantástica. O Brasil e o Paraná vai perder, digamos assim, um dicionário de conhecimento desse país e principalmente da imprensa. Então eu tenho a impressão que o Brasil vai perder muito a ausência do nosso querido Mário Petrelli. A comunicação ganhou espaço na vida do advogado de formação. O doutor Mário Petrelli construiu um império no rádio e na televisão. Era um apaixonado pelo negócio da família, onde escreveu seu capítulo na história do Paraná e fez muitos amigos. Inclusive, era aqui nesta sala, na sede do Grupo RIC, em Curitiba, que ele recebia as visitas. O ex-governador do Paraná, Paulo Pimentel, esteve com Mário Petrelli em novembro do ano passado. Lamentamos profundamente a morte do amigo Mário Petrelli, homem do school, companheiro, lutador pelas boas causas. Sempre pontificou nas lutas em favor de Santa Catarina e do Paraná. Um empresário de primeira linha, um amigo de sempre. Um dia triste, perdi um grande amigo, uma pessoa que fez parte da minha história em vários momentos, um grande empresário na área de seguros, na área de comunicação, um homem com grande espírito público, um homem que participava da vida política do país. Enfim, é uma perda para todos nós. Emocionado, João Elísio Ferraz de Campos falou sobre o amigo. Querido amigo, querido companheiro, sócio, amizade dele, será 40 anos, mas eu acho que teve uma vida tranquila, ao mesmo tempo uma vida incorrente, grande empresário, que Deus o receba como ela, ele deve ser recebido. A morte de Mário Petrelli deixa também uma lacuna na comunicação. Doutor Mário Petrelli fez do estado do Paraná e de Santa Catarina referências nacionais, por ser empreendedor de primeira linha e politicamente um coordenador com uma habilidade perfeita. Doutor Mário Petrelli fará muita falta para nós, paranaenses, e para os catarinenses. Fique com Deus, doutor Mário. Tinha uma coisinha à toa também aqui, que marcava também o hábito do seu Mário, mas que dizia muito a respeito da personalidade dele, que é a simplicidade, o fato de cumprimentar todo mundo que estava aqui na televisão, né? O chão de fábrica, que nem a gente fala. Ele não fazia diferença, não, cumprimentava todo mundo. Tinha um outro hábito também, que marca muito da personalidade dele, que era assim, era um senhor que dirigia o próprio carro, não andava com segurança aqui dentro da televisão, porque, entenda, né? É um sujeito extremamente importante, de posse, e que essas pessoas normalmente tenham toda essa proteção, para evitar aqueles contatos. Seu Mário, não, nada disso, tocava a vida. Tocava a vida aqui dentro da televisão, como se fosse a extensão da casa dele. Na verdade, era, né? Era a extensão da casa dele, é a dele.